Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu trouxe aqui pra vocês umas pipocas da DC que eu encontrei. Quanto custou cada uma? 1,29. 1,29 cada uma. Tem na Mulher Maravilha, que é manteiga. E eu achei muito engraçado o que tem aqui atrás. Ninguém resiste a essa pipoca, é uma maravilha. Muito criativo, né? Essa aqui é do Batman. E é sabor hambúrguer. E eu tô meio apreensiva com essa história de sabor hambúrguer. E aqui atrás diz assim, nenhum herói resiste a pipoca sabor hambúrguer. E o último é a pipoca do Super Homem, que é sabor pizza. E aqui atrás diz, aventure-se instamente o poder da pipoca sabor pizza. Assim, ó. Não tô levando muita fé, tá? Acho que é só marketing mesmo. O que vocês acham? Cada pacotinho, tá? É aquela porção individual de 50 gramas. Normalmente os pacotes são maiores, né? Vocês que estão acostumados sabem que o pacote da pipoca de micro-ondas normalmente é um pouco maior. Esse aqui é aquele pacotinho mini. Tá? Vamos experimentar. Começamos pela de manteiga. Olores, põe a trilha da Mulher Maravilha aí pra nós. Não. Então, gente. Pipoca de manteiga. Não temos mistério. Bem gostosinho o sabor. Não é muito forte. O cheiro é forte pra caralho. Vamos pro próximo. E agora a do Super Homem, que é de pizza. O cheiro não é muito identificável, não. Vamos ver. Cadê a pizza? Não tem gosto de pizza nenhum. Tem sim. Você sentiu o gosto de pizza, Rodolfo? De leve, senti. A produção tem o gosto apurado. Cara, não tem gosto de pizza. Tem, Ju. Tem gosto de pizza. Mas é bem fraco. Não tem gosto de nada. Tem gosto de pipoca sem sal. E é isso aqui. Põe só lá. Não tem informação isso aí. Super Homem, você está com nada. Leva na vida e está ganhando. Vamos pro Batman. A hora da verdade agora. Vamos ver. Isso aqui é pra ser sabor hambúrguer. O que é o sabor hambúrguer? O que é sabor hambúrguer. Eu espero que seja tipo aquele sabor de carne fake. Não tá nem crocante a pipoca. Acho que eu não sei fazer pipoca, pessoal. A gente tem que ter feito alguma coisa errada. Eu também não tenho gosto de nada. Não tenho gosto de nada, gente. É sério. Assim, ó. Se procurar a mesa, tem um leve cheiro de alguma coisa defumadinha. Mas pode ser que a pipoca tenha queimado. Não, e a pipoca tem um sabor defumado. É bem leve como a da pizza. Mas a manteigada, ela é bem mais forte comparada às outras. Cara, realmente não sei o que dizer pra vocês, tá? Mas a da Mulher Maravilha, que era de manteiga, tinha um gosto de manteiga. Que nem pipoca de manteiga mesmo. Essa de pizza e a de hambúrguer não tinha um gosto de nada. No máximo um cheirinho. Foi, assim, decepcionante. Mais uma vez provando a suprimacia da Mulher Maravilha perante os demais aqui. Então é isso, pessoal. Se vocês já experimentaram essas pipocas, sentiram algum gosto, de algum sabor, comentem comigo nos comentários. E não esquece de deixar um joinha e se inscrever no canal. E acessar o gastroenterapia.com.br Que eu posso falar todos os dias, tá bom? Beijo.